poderia acontecer alguma coisinha com ela, então são coisas assim que, nossa, como eu chorava, sabe, já recebi ligação de médico com resultado de exame, dizendo que minha filha tinha deficiência mental, então são coisas assim que acabam com você, acabam, acabam, então é muito difícil essa fase, mas também é muito bom, gente, é muito bom, eu entro ali no quartinho dela, vejo tudo esperando por ela, sabe, a melhor coisa é saber que eu posso dar pra ela um pouco de conforto, sabe, porque eu fico imaginando mães que não podem, sei lá, não tem leite, não pode comprar um leite pro seu filho, sabe, essas coisinhas assim, então me conforta muito saber que eu tenho um país de primeiro mundo e que ela vai ter muito, 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 muito mais conforto aqui do que no Brasil, porque realmente, gente, não é porque eu não gosto do Brasil, não, mas aqui é muito melhor que o Brasil em questão de segurança, em tudo aqui, sabe, pra ela, é muito melhor.